Agora muita atenção para essa notícia, muita atenção. Crime ambiental no Igarapé, Belo Jardim. Animais estão morrendo ao beber a água contaminada do manancial. Segundo os moradores, um líquido escuro despejado no leito do Igarapé pode estar ocasionando um problema. Eles culpam uma usina de beneficiamento de couro animal localizada nas proximidades pelo desastre ambiental. Vamos ver essa reportagem. Vamos ver essa reportagem que inclusive já está no site agazeta.net também. Vamos ver esse material. Põe as imagens no monitor e pode rodar as imagens da Emilda Cavalcantes. Edivaldo Souza, nós estamos no bairro Belo Jardim 2. Estamos bem próximo aqui ao Igarapé que leva o mesmo nome do bairro. Onde moradores dessa região solicitaram a presença da imprensa para mostrar à sociedade e às autoridades da vigilância sanitária, principalmente e o Ministério Público, o que vem acontecendo com relação à mortandade de peixes neste período do ano. Isso acontece, segundo os mesmos, há seis anos consecutivos. Além dos peixes, estão morrendo também alguns animais de propriedades aqui próximas. Você está vendo essa água escura? Vários peixes boiando. Tinha muito mais. Ocorre que os urubus e até mesmo as crianças, elas fastaram em função do mau cheiro. A água aqui fede e muito. Eles acreditam que isso seja resultado de algum produto que está sendo lançado no Igarapé por um curtume que tem bem próximo aqui a BR-364, já na saída da cidade. Para você ter uma ideia, um proprietário de uma área aqui, ele perdeu em seis meses oito cabeças. Foram cavalos, éguas ou o quê? Éguas. O senhor acredita que foi porque elas beberam água daqui? É, sim. Aí os bichos vão aparecendo, vão morrendo? É, morre direto aqui. E os peixes aí aparecendo, boiando aí? Estão boiando aqui. Aí fica difícil vocês controlarem para que os animais não cheguem até aqui para tomar água. É, nós tremo até tudo daqui, mais nada aí, guardiando, tremo tudo. O senhor Rocha é presidente aqui da Associação dos Moradores do bairro Belo Jardim. Dois dessa região aqui, o senhor já tentou entrar em contato com as autoridades, vigilância sanitária, IMAC, e aí? Muito, minha filha, muito. Nós entramos, é, todos os seis anos atrás que a gente vem batalhando com o IMAC, só não fomos em outros órgãos, mas com o IMAC todos os anos nós estamos batalhando. Eles vêm aqui, olham o problema e tal, e nós ficamos até alegres que eles vêm aqui e aí, pronto. Eles dizem que vão resolver e não resolvem até agora, não resolvem até agora. Eles vão lá no frigorífico, olham por lá e tal, aí para os dias, uns meses, para um mês ali, aí quando a fé vem novamente. Então nós estamos pedindo que as autoridades maiores, o IMAC, que cuidem do meio ambiente, que, olha aqui para este garapé, que este garapé aqui, antigamente, era um garapé sadio, água limpa, e o pessoal pescava, pegava o peixe para se alimentar. Neste garapé aqui, hoje não pode, que você está vendo aí esse fedor horrível, a gente está aqui, mas a gente não está aguentando. O senhor estava falando que no período da manhã tinha muito mais peixe, estava fechado, só que os urubus vêm, comem, e as crianças, em função do mau cheiro, elas começaram a fazer com que os peixes descessem aí na correnteza. Exatamente. De manhã, quando nós viemos aqui e veio o problema, o vizinho falou para mim que aqui estava o alvinho de peixe. Mas os urubus começam a comer, e os meninos começam a empurrar os peixes, que o garapé corre e vai levando mais para baixo, para dentro da mata, a gente não vê. Mas de manhã tinha muito mais peixe, muito, muito, muito mesmo. Nós vamos conversar com a Dona Maria das Graças, ela reside nessa região há 17 anos. E durante muitos anos, ela tirava o alimento da família exatamente aqui desse garapé. Mas hoje, Dona Maria, não dá nem para pisar se se aproximar aí, né? Olha, hoje não dá nem para a gente chegar nem próximo, né? Porque você está sentindo aqui um mau cheiro terrível, né? E esses anos atrás aí, era daqui de onde a gente tirava o alimento, né? Até para sustentar os meus filhos, eu tinha cinco filhos na época pequenos. E trabalhava lá até nove horas, pegava o caniço e vinha aqui, pegava os peixes e voltava para casa. Com certeza a gente tinha o almoço garantido, mas hoje nós não temos mais nem como colher nenhuma água aqui, porque não pode mais, né? Nessa situação aí, morrendo até animal aí que já bebe essa água, quanto mais um cristão se aproximar dela, né? E aqui é um mau cheiro horrível, como vocês viram aqui, muitos peixes mortos. Não tem mais porque as crianças tiram, porque aqui é insuportável o fedor, né? Algumas crianças aqui que chegaram há pouco tempo aqui, começaram a tomar banho, já pegaram coceira nessa água. Até os pais já proibiram de chegar perto dessa água, porque está um problema sério aqui, né? E a gente espera que as autoridades competentes tomem a providência a esse respeito, né? Que venham amenizar a nossa situação aqui, né? Porque nós estamos cansados de pedir socorro. Lenilda Cavalcante para Gazeta Alerta. Lenilda Cavalcante para 용'veiou! Nenilya Corban Eliseo! É um pouco supremo que quer св yapıyor?